Vocês se juntam a nós em Imola, enquanto nos preparamos para o que será, sem dúvidas, um dia de corrida magnífico. Chegou a hora, é claro, do Grande Prêmio da Emília Romanha. Diferente da maioria das pistas da Fórmula 1, Imola é disputada no sentido anti-horário, oferecendo hoje aos pilotos mais de 5 quilômetros de um asfalto molhado e reluzente. O circuito é composto de 9 curvas para a direita e 10 para a esquerda. É bom prestar atenção nos pilotos a caminho da curva 16. Administrar a velocidade lá vai ser fundamental. Com a chuva adicionando uma dificuldade ainda maior nessa sessão de frenagem descida, que, claro, leva a reta mais longa da pista. Mas sem DRS hoje, é claro. E como sempre, estou acompanhado por alguém com muita experiência em corridas na cabine de transmissão. É Anthony Davidson. Diga, Tony, você sabe muito bem como sobreviver ao tumulto da primeira curva. Como evitar problemas? Vamos ver a ordem do grid para a corrida emocionante de hoje. Lewis Hamilton se alinha na pole. E o Sérgio Pérez... 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 Obrigado.